Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios da dispersão da luz. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Durante a final da Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, no qual existia uma bandeira da Azurra, que é azul e branco, que foi iluminada por um feixe de luz amarela monocromática. Quando a cena foi exibida ao público, a bandeira apareceu de que cor? Veja bem, a bandeira era azul e branca, quando iluminada pela luz do sol. A luz do sol é composta por todas as cores. E aí, o que acontece? Ela vai refletir o azul e vai refletir todas as cores, que é a branca. Se eu pegar e iluminar com cor amarela, a parte azul, que só reflete o azul, não vai refletir o amarelo. Então, a parte azul vai ficar preta. Já a parte branca, como a branca é a reflexão de todas as cores, a parte branca vai ficar amarela. Tá? Então, a parte branca vai ficar amarela. E a resposta é preta e amarela, que está na letra D. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.